RKA4JV Vamos dizer que temos uma função f definida por xe elevado a menos 2x quadrado. Vamos agora tentar encontrar pontos críticos dessa função. Sugiro que você pause o vídeo e tente encontrá-los. Agora que você já deve ter tentado, vamos relembrar o que são esses pontos críticos. c é um ponto crítico para a função f, c e somente c, f' igual a zero ou f' é indefinida. Então, para achar os pontos críticos de f, vamos verificar nesta expressão quais são os valores que fazem com que a sua derivada seja zero ou um valor indefinido. Para começar, vamos obter f' , que é a derivada da nossa função f. Para obter f' , a derivada do f, vamos ter que usar uma combinação aqui da regra do produto e da regra da cadeia. Lembrando da regra do produto, vamos precisar da derivada de x em relação a x, vezes e elevado a menos 2x quadrado, que é a função, a segunda função que seria sem derivar, mais a derivada em relação a x de e elevado a menos 2x quadrado, vezes x, que é a primeira função sem derivar. Vamos, então, simplificar aqui. A derivada de x em relação a x é 1, vezes e elevado a menos 2x quadrado, mais, agora olhando para a segunda parcela, a derivada de e elevado a menos 2x quadrado em relação a x, esta parte que eu estou destacando aqui, para ser obtida, vamos precisar da regra da cadeia, e a derivada de e elevado a menos 2x quadrado em relação a menos 2x quadrado, é a própria expressão e elevado a menos 2x quadrado. E agora temos de multiplicá-la pela derivada de menos 2x quadrado em relação a x, que é menos 4x, e isso ainda multiplicado pelo x que já tínhamos ali na expressão. Vamos simplificar um pouco isto aqui. Podemos verificar que os dois termos têm um fator e elevado a menos 2x quadrado, e vamos tentar descobrir se isso pode ser zero ou um valor indefinido. Vamos fatorar esta expressão colocando em evidência e elevado a menos 2x quadrado. Vamos ter aqui e elevado a menos 2x quadrado vezes, deste primeiro termo temos 1, e do segundo termo, menos 4x quadrado. Esta expressão é a derivada do f, ou seja, é o f' . Agora, precisamos tentar localizar valores de x em que o f' dá zero, ou então um valor indefinido. Vejamos que neste fator e elevado a menos 2x quadrado, este cálculo é definido para qualquer número real, e também é impossível que e elevado a menos 2x quadrado resulte em zero para qualquer valor real de x. Mas nós podemos observar que nesta expressão que define a derivada de f , temos o outro fator 1 menos 4x quadrado entre os parênteses aqui. Se e elevado a menos 2x quadrado nunca vai ser zero, precisamos verificar quando 1 menos 4x quadrado vai ser zero, e pode ser que encontremos algum ponto crítico. Vamos, então, analisar quando é que 1 menos 4x quadrado pode ser igual a zero. Vamos escrever aqui 1 menos 4x quadrado igual a zero. Quando é que isso acontece? Quando é que esta expressão fica igualada a zero? Esta é uma equação relativamente simples de ser resolvida. Temos aqui que 1 é igual a 4x quadrado. Agora, vamos dividir os dois lados por 4 e vamos ter 1 quarto igual a x quadrado. E agora, vamos obter a raiz quadrada de 1 quarto, ou seja, o x pode ser mais ou menos 1 meio. Lembre-se de que 1 meio ao quadrado resulta em 1 quarto, porém, também o menos 1 meio elevado ao quadrado resulta em 1 quarto. Ou seja, f' de 1 meio, ou a derivada quando x vale 1 meio, é igual a zero, e também f' de menos 1 meio é igual a zero. Então, para esta função, os pontos críticos são valores em que x vale 1 meio ou menos 1 meio, também chamados números críticos. Até o próximo vídeo!